Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cine Agenda. Hoje eu vou falar pra vocês sobre um filme, um dos melhores filmes do ano, que é também uma grande despedida a um dos maiores astros de ação de Hollywood. Vamos dar uma olhada que filme que é esse? Quando o primeiro filme estreou em 2001, ninguém imaginou o sucesso que ele ia fazer e lançou a carreira do Vin Diesel e do Paul Walker. No segundo filme, o Vin Diesel não gostou do roteiro e acabou não retornando, deixando só o Paul Walker estrelar. E o terceiro filme perdeu seus dois protagonistas e mudou a trama pra Tóquio. A franquia parecia que ia acabar aí e foi quando o Vin Diesel viu o potencial que ela tinha e decidiu retornar não só como ator, mas como produtor a partir do quarto filme. Isso deu um gás novo e os filmes começaram a evoluir, o que era só um filme de racha de carros se transformou num race movie, um filme sobre assalto com uma trama muito mais mirabolante. No quinto filme, a franquia veio pro Brasil, a história se passou no Rio de Janeiro e adicionou ainda o The Rock, um dos maiores astros de filme de ação, ao elenco grandioso. E o filme começou a evoluir, a franquia começou a crescer até culminar agora nesse sétimo filme que eu já posso adiantar pra vocês, é o melhor de todos. A história volta pra Los Angeles, onde tudo começou e traz um novo vilão vivido pelo Jason Statham. Ou seja, o elenco tá de primeira, tem o The Rock, o Vin Diesel e, é claro, é o último filme, infelizmente, do Paul Walker que faleceu no meio das filmagens. Foi um filme muito trabalhoso de ser concluído, ele tinha filmado só metade das cenas dele e os produtores tiveram que requebrar aí pra conseguir encerrar o filme. Chamaram os dois irmãos do ator e colocaram o rosto dele digitalmente nas cenas que faltavam. É uma grande despedida ao ator, é o melhor filme da franquia, ele é uma homenagem ao Paul Walker. As cenas de ação são mirabolantes, do começo até o fim, além, é claro, das corridas de carro. O filme traz cenas de luta entre os personagens, tem aí o Jason Statham versus o The Rock, versus o Vin Diesel e até a Michelle Rodrigues entra aí na pancadaria. É claro que o filme desafia um pouco a lei da gravidade, tem carro que voa de um prédio até o outro, tem cenas em Abu Dhabi de ação insanas, mas vale a pena, ele dá exatamente o que os fãs querem, ele consegue entreter do começo até o final, e é claro, ele deixa uma bela homenagem no final ao Paul Walker por ser o último filme dele, com certeza ele ficaria muito orgulhoso. Vamos dar uma olhada no trailer. Isso tem que ir para o trabalho. Esse é o mundo que não joga por suas regras. E é isso aí pessoal, como vocês podem ver, o filme traz ação do começo até o fim, tem carro voando, mas é tudo que os fãs de filme de ação gostam, além de trazer, é claro, a despedida do Paul Walker, que ficaria com certeza muito orgulhoso com esse filme. Eles capricharam mesmo, e a franquia vai continuar, eles já anunciaram aí que vem Velozes Furiosos 8, 9 e 10 por aí, além é claro de ser um sucesso comercial, que os especialistas acham que vai abrir no primeiro final de semana, com 115 milhões só nos Estados Unidos. Na próxima semana eu volto com mais estreias do fim de semana, e eu quero que vocês deixem aqui embaixo os comentários falando o que vocês acharam de Velozes Furiosos 7 e desse último adeus ao Paul Walker. Até a semana que vem e bons filmes!